De Leta Leota, aguardo o retorno de Jean Yaman, segundo as últimas notícias. Hoje eu vou trazer para vocês uma reportagem que fala sobre esse assunto. Mas antes disso, eu só vou pedir para você, e é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, faça sua inscrição e ative o sininho para não perder nada. Bora então saber dessa última fofoca envolvendo Jean Yaman e de Leta Leota. Essa reportagem estará na descrição do vídeo para que você também possa ler. Mas bora saber então tudo sobre essa notícia que começa assim. A última palavra entre a apresentadora e o charmoso ator turco ainda não foi dita. De Leta Leota e Jean Yaman poderiam voltar a ficar juntos. Apesar da separação abrupta que ocorreu no verão passado, os dois poderiam tentar novamente. De acordo com o que informa as últimas notícias reportadas de pessoas próximas ao casal, de Leta ainda estaria muito apaixonada pelo ator turco. Tão apaixonada que esperam a reaproximação. Já que Yaman agora se estabeleceu em caráter permanente na Itália. Há meses o jovem deixou sua Turquia natal e mudou-se para Roma, aonde foi contratado para dois importantes projetos, Viola Comemari e Sandokan. O futuro de Jean Yaman está no belo país. E de Leta Leota espera um retorno da chama. Afinal, a própria apresentadora, em entrevista a Veríssimo, disse que ainda estava muito apaixonada pelo ator turco. O trecho a seguir pode ser lido na revista publicada pelo Cairo Editore, que diz assim, De Leta Leota aguarda o retorno de Jean e Yaman. Eles se afastaram um passo do casamento, mas ela ainda pensa nele e espera que ele volte. Será que Yaman poderá refazer seus passos em breve? Na realidade, não está claro como essa ligação terminou. E quem deixou quem? De Leta Leota, na sala de Silvia Tofanina. Limitou-se a dizer que a relação com o turco era uma grande e intensa história de amor, mas a popularidade e a fofoca não ajudaram. Aí o segundo subtítulo vem, não acabou ainda entre Jean e De Leta. Depois de algum tempo, De Leta Leota e Jean e Yaman darão uma segunda chance ao relacionamento, vem com um ponto de interrogação. No momento, os dois estão muito focados em suas carreiras. De Leta é agora uma certeza no mundo do futebol. É a apresentadora desportiva mais apreciada e seguida. Jean e Yaman, por outro lado, literalmente decolou no setor de atuação após o sucesso que ele já fez em algumas publicidades e dois projetos italianos que tem no futuro. Jean, que nesse período está trabalhando no set com Francesca Quilhemi, em janeiro de 2022, ele estará ao lado de Luca Argenteiro e Raul Bova para o remake de Sandokan. Então é isso, pessoal. Trouxe para vocês essa matéria que saiu hoje. Vou deixar, como eu falei, na descrição do vídeo a fonte. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! E aí